Independente Universal Produções Vocês estão cansados dessa governação, né? Eu também estou A soberania reside na universalidade de todos os cidadãos O poder é do povão Brigadeiro Despacote Líder decreto popular Eu sinto no coração uma dor Quando as pessoas vão votar Escolhendo o mesmo partido Que jurou-vos fazer sofrer Insiste em não vos deixar viver Em felicidade e bem-estar Eles mantêm as suas promessas Irrealizáveis Descrito nos seus programas eleitorais Eles não conhecem a precariedade Vive longe da vossa realidade O vosso sofrimento eu penso Sinto na música Coloco e faço isso público Mas vocês continuam a ir nas festas deles Nos comícios deles Caindo nos mesmos trocos deles Ouvindo as mesmas promessas As mesmas mentiras Dos mesmos caras O Alibaba e os 40 ladrões do tesouro Os mesmos que têm orgulho de tomar o povo como burro O mesmo partido que vocês votam e começam tudo de novo Os mesmos que comem tudo não deixam nada pro povo Os mesmos mentirosos que estão negociando em proveito próprio a nossa riqueza com outros estados Mesmo funcionários que servem as mesmas regras, as mesmas práticas do passado Os mesmos filhos dos pobres que são encarcerado privado pra não avançar Os mesmos filhos dos ricos que são treinados e formados para vos governar É preciso um homem novo do povo para emergir e tomar o poder Que não tem as mãos manchadas de sangue de inocente Que tem ficha limpa pra ser eleito presidente Eu sou a cubro de dinheiro que o partido quer Estão a deixar o país sangrar, o povo a morrer Você não tem projeto pra o país exceto do poder Você é amador, faz política sem convicção Se agarram no poder só pra escaparem da prisão Ele é vestifado e gravata, mas é um verdadeiro ladrão Observe a taxa de abstenção Não toma nossa geração de burro Atenção, atenção, atenção Não toma nossa geração de burro Atenção, atenção Vocês estão no beco sem saída Nada vai parar a nossa investida O exército e a polícia que vocês utilizam Para garantir o vosso luxo, conforto e poder Irão se revoltar contra vós Eles não são valorizados e respeitados São pobres como nós A polícia é republicana Mas vocês usam como um exército privado Uma milícia faz aumentar ao povo o sentimento contra a polícia Vocês não estão comprometidos com a causa do povo Estão sujeitos às finanças Aos dinheiros Encher as vossas contas para os vossos herdeiros Votam leis que beneficiam os ricos Que vós sós que não beneficiam os pobres como nós Nós conhecemos o vosso jogo Não cumpriram com a promessa dos 500 mil emprego É tanta ganância e ambição Os direitos humanos estão no caixão Vocês pagam as pessoas para espalhar o ódio Famílias divididas por interesses partidários Vocês dividem o país, não está unido Os angolanos não estão reconciliados Filhos da mesma pátria se matando por causa da bandeira dos partidos Eles estão no caixão 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 Amém, 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 amém